Fala empreendedor, tudo bem com você? Sou o César da Acelera MEI e hoje eu quero falar com você de um tema que estourou ultimamente. Nos últimos dias nós estamos recebendo muitas ligações aqui dos nossos clientes para saber a respeito do CRT04 e o que isso vai impactar nas suas empresas, nos seus MEIs. Então se você quer saber, se você ainda não sabe o que é isso também, acompanha até o fim de vídeo e fique sabendo de tudo sobre isso. Bom, se você é um microempreendedor individual antenado com as informações, com as notícias, certamente você deve ter ouvido falar do CRT04, que especificamente foi criado, foi desenvolvido para você que é microempreendedor individual. Então, muito tem se falado, algumas pessoas, como eu até falei na abertura do vídeo, nos procuraram, alguns clientes procuraram, às vezes até assustados, falaram assim, ah, o que é isso, o que isso vai me impactar, por que isso agora, né? Então, toda hora a Receita está inventando algo novo. Mas o fato é que você não precisa se preocupar, então de cara eu já posso te falar isso, não é algo de outro mundo, não é nada que é para te tirar o sono. Então, primeiro de tudo, fique tranquilo, fique calmo. E agora eu vou explicar para você exatamente o que é isso. Bom, CRT, ele significa Código de Regime Tributário, é essa sigla. E hoje você que é MEI, que faz a nota fiscal eletrônica e a de consumidor eletrônica, você já utiliza. A diferença é que você utiliza o CRT01, CRT1, que é especificamente para empresas do Simples Nacional. E como antes o MEI não tinha um CRT próprio, utilizava essa definição, esse código para as emissões das notas. E agora, a partir do dia 2 de setembro de 2024, vai ser obrigatório que os microempreendedores façam suas notas fiscais de acordo com o CRT4. Então, é essa marcação, ao invés de fazer, usar o 01, vai usar ali o CRT4. Houveram também algumas mudanças relacionadas a CFOP, que é o Código Fiscal de Operação, que também vai ter que estar de acordo aí, as informações com a operação que você está fazendo. Então, assim, é uma obrigatoriedade nova? Sim. Porém, não é algo que vá te causar prejuízo, não é algo que vá realmente tirar o sono, como eu falei. É simplesmente uma adequação ali na emissão das notas fiscais, para que você não tenha dificuldade e nenhum problema. Muito mais com o fornecedor, né? Às vezes você vai emitir a nota da pessoa falando Ah, eu não quero, eu quero certo. Não, para você não ter esse tipo de problema, porque até com a receita. Então, nós sabemos que eles aplicam as normas, mas é muito difícil ali de visualizar, né? De você ter um problema de ser pego em relação a isso, né? Embora haja, sim, a chance e possibilidade. Mas realmente é bom, é muito mais benéfico você fazer isso para não ter prejuízo com o seu fornecedor. Bom, às vezes você pode me perguntar, César, ah, eu sou MEI, mas não sou obrigado a emitir nota. Realmente, nós sabemos que MEI, ele não tem obrigação de emitir nota, na maioria dos casos. Mas, quando for emitir, nos casos que for obrigatória a emissão, aí sim você vai usar esse novo código de CRT, como também os CFLPs, de acordo com a sua operação. Tudo bem? Claro que saiu muita coisa na nota técnica, né? Que a Cefaz disponibilizou, mas não é objetivo a gente discutir a legislação aqui nesse vídeo. Realmente só te informar, te deixar tranquilo, né? Em relação a isso e saber que não é nada de outro mundo, não é um bicho de sete cabeças. Mas também, eu vou deixar disponível aqui o link, aqui na descrição desse vídeo, um artigo que nós produzimos, que tem algumas informações mais detalhadas em relação ao CRT4. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao CRT4, ou alguma preocupação em relação a isso, ou algum outro tipo de dúvida em relação à nota fiscal de MEI, você pode deixar uma pergunta aqui nos comentários, que nós vamos o mais rápido possível responder. E também, já deixo à disposição a nossa empresa que é a Acelera MEI, que é uma empresa especializada em atendimento de MEIs por todo o Brasil. Tendemos centenas e centenas de MEIs, inclusive fazendo a emissão de nota fiscal, né? Então, a partir de 2 de setembro, aí os nossos clientes já vão estar adequados aí ao CRT4. E pode contar conosco, nos chame, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho